Agora Fred, a gente sempre vem falando nesses casos de violência doméstica, de agressão, a mulher sempre procura as delegacias especializadas, no caso Adean, aqui a gente sabe que em Brasília tem duas delegacias especial de atendimento à mulher, procura a justiça e sempre requer aí a medida protetiva. Mas afinal, o que são aí essas medidas protetivas, o que elas fazem, o que elas podem ajudar? A gente sabe que a maioria dos casos de violência doméstica, a mulher sempre tem uma medida protetiva. Hoje, inclusive, Fred, nós conversamos com uma personagem, que inclusive eu decidi dar o codinome, de Maria Vitória. Por quê? Essa mulher está com medo, não quer aparecer, mas ela concedeu uma entrevista exclusiva à Record. Ela está escondida, Fred, na casa de um amigo por conta dessa agressão e ela tem uma medida protetiva. Agora, Fred, para entendermos melhor como esses casos chegam até a delegacia, nós estamos aqui na Adean 2, que é uma delegacia que foi criada recentemente para atender principalmente aqui a região de Ceilândia, que é a maior cidade, Sol Nascente e Por do Sol. Ao meu lado, a delegada-chefe da Adean 2, Letícia Lourenço. Doutora, primeiramente, bom dia, bem-vindo ao Balanço Geral. A gente sabe que vocês aqui da Adean 2 têm muitos casos, atendem muitas ocorrências. Mas, afinal, doutora, a maioria das mulheres que chegam aqui falando vítimas de agressão, de ameaça, a maioria já tem medidas protetivas, né? Bom dia, bem-vindo ao Balanço. Bom dia. Eu gostaria primeiro de deixar aqui consignado meus sentimentos à família da vítima. E com relação às medidas protetivas, as mulheres precisam compreender que elas têm solução, tá? A polícia tem mecanismos, existe todo um protocolo judicial, policial para proteger essas mulheres. Uma coisa importante é a gente entender que na primeira tentativa de descumprimento dessa medida, a mulher tem que denunciar. Ela pode fazer essa denúncia pelo 197, pode fazer essa denúncia pela delegacia eletrônica ou pode comparecer a qualquer delegacia do Distrito Federal para informar esse descumprimento. Por exemplo, o autor está em uma primeira situação, proibido de fazer contato com ela ou com qualquer parente ou de se aproximar. Se essa mulher perceber que esse homem continua rondando a casa dela, o local de trabalho, ou mandando mensagens diretamente ou a terceiros, ela tem que comunicar esse descumprimento. Por quê? Existe um crime específico na lei Maria da Penha que determina que esse fato já é uma nova atitude criminal e que cabe, nesse caso, à prisão preventiva. Então, vamos supor que num primeiro momento ele apenas agrediu verbalmente, apenas no sentido de que pode haver coisas mais graves, tá? Não que isso seja menor. Só que ele foi cientificado de que não pode se aproximar e não pode fazer contato. Se ele envia um simples áudio a essa mulher, reiterando ameaças ou fazendo um novo xingamento, por esse áudio ele já pode ser preso preventivamente. Ou seja, a situação para, no caso, o suspeito que faz essas ameaças já complica. Inclusive, doutor, eu até mostrei para a senhora aqui um áudio agora, Fred, e nós vamos trazer daqui a pouco uma matéria especial de um homem que a mulher tem uma medida protetiva, ela está escondida na casa de um amigo, nós gravamos com ela, e ele ameaça matar ela, matar a filha, matar a mãe dela, os parentes. Ou seja, isso complica para a pessoa que já tem essa medida que afasta o agressor da vítima, né? Sim, se esse áudio foi feito depois da cientificação dele, de que existem medidas protetivas e que ele deve cumprir, ele já incidiu no artigo 24A da Lei Maria da Penha e ele pode ter a sua prisão decretada. Só que, para isso, a polícia precisa ser cientificada para que haja uma representação policial e, com essa representação, a gente peça a prisão dele e faça o cumprimento. Por quê? Essa mulher tem o direito de estar livre, de viver sem esse pesadelo. E quem está descumprindo é que tem que permanecer preso. Agora, doutora, nessas mulheres, na maioria das vezes, vítimas de violência doméstica, a gente cumpriu hoje, a mulher largou o emprego, largou tudo, vem aquela tortura psicológica que enfrenta, né, das ameaças, uma situação bastante complicada. Agora, doutora, quando acontece um caso, a gente acompanhou esse caso recente, que foi ontem, da Cristina de Souza, a senhora até ouviu aqui agora, morta em Planaltina, vítima do nono feminicídio, o ex-companheiro não aceitava de forma alguma o fim do relacionamento, foi lá, um belo dia, terça-feira à noite, e acabou matando ela. No caso, como a gente viu, teve audiência de custódia, converteu-se em flagrante, em preventiva, até na situação da atificação do feminicídio, quando preso já, por feminicídio, complica para ele a situação lá, já preso? Olha, nesse caso, ele já vai responder, né, no rigor da lei, após essa prisão, ele vai responder pelo feminicídio, já que a prisão dele foi convertida em preventiva, ele não vai ser solto. Só que a nossa intenção é que a vítima denuncie antes, para que não chegue a esse extremo. Então, se ela puder nos informar, informar qualquer delegacia, nós vamos providenciar. E com relação à própria segurança da vítima, se ela entende que esse autor é capaz de pular o muro da casa dela, de realmente cumprir, se ele já vem numa escalada de violência, né, ameaçando matar os familiares, essa vítima, ela pode pedir, inclusive, que ela seja abrigada, né? No Distrito Federal, nós temos a casa-abrigo, as DEANs fazem o transporte dessa vítima até a casa-abrigo, com as suas filhas, independente da idade, e com os meninos até 12 anos. Mas, nesse caso, nem os meninos vão ficar desabrigados, tá? Tem toda uma situação em que essa mulher, ela tem esse direito à proteção, e a polícia e todo o sistema, o ordenamento, ele cuida dessa mulher. Então, se ela sentir que realmente está em risco, ela tem que procurar a polícia para que a gente faça esses encaminhamentos. Meu parceiro Fred, a gente sabe que todo dia a gente tem esse bate-bola, você no estúdio e aqui na rua. Alguma pergunta a fazer para a delegada-chefe que da DEA2, Letícia Lourenço? Primeiro, agradecer à doutora por esses esclarecimentos aí, que, putz, tem que fazer muito, mas muito mesmo. Mulher, você nunca vai estar desamparada. Eu queria saber o seguinte, Tatuzinho. A mulher vai lá e consegue a medida protetiva. Numa situação dessa, da mulher conseguir uma medida protetiva, de alguma forma, dentro do Distrito Federal, ela ganhando a medida protetiva, a gente não conseguisse colocar já uma tornozeleira eletrônica, de quem, para quem que a gente podia fazer esse pedido? Porque a minha ideia era o seguinte, ganhou a medida protetiva, pronto, botam a tornozeleira eletrônica nesse cara. Quem poderia resolver isso para a gente? É âmbito aqui do Distrito Federal ou nacional? Doutora, o Fred pergunta sobre a questão, por exemplo, eu tenho a medida protetiva, a mulher. E aí o suspeito continua ameaçando, continua procurando. A gente comprou um caso recente aqui agora, que a gente estava até ao vivo aqui conversando com a vítima, que o rapaz, ele foi solto da audiência de custódia e foi novamente ameaçar a mulher. sobre a questão de tornozeleira eletrônica. Existem leis, isso é um âmbito local, distrital, ou é nacional? O que pode fazer no caso para monitorar esse agressor? O que vocês têm acompanhado e presencia desse fato, doutora? Sobre o monitoramento eletrônico, ele é colocado após uma decisão judicial. Então, por exemplo, as medidas protetivas, elas também são impostas numa cadeia de gravidade. Se ele xingou, ele vai ser afastado, ele vai ser proibido de entrar em contato. Se ele tomou uma atitude mais drástica, um crime mais grave, o juiz pode determinar esse monitoramento, inclusive em razão desses descumprimentos. Pode ser a prisão preventiva, tanto quanto pode ser também esse monitoramento. Só que isso parte de uma decisão judicial. A gente pode até solicitar, nas nossas medidas protetivas, que essa seja uma das medidas tomadas. Mas é só o juiz que pode decidir. E a partir daí, existe todo um sistema de fiscalização que verifica onde é que essa pessoa está, se ele está entrando naquela região em que ele é proibido de acessar. E isso, ele pode inclusive ser preso em flagrante, caso ele esteja descumprindo essa imposição. Doutor, a gente sabe que são nove mulheres mortas este ano. A gente sabe que Ceilândia é a maior região do DF, inclusive aqui, apesar das nove mulheres mortas, sentimentos a todas as familiares, aqui diminuiu-se muito na região de Ceilândia, sua nascente e pôr do sol. Eu estava apurando hoje, conversando com o Tribunal de Justiça do DF, só no DF de 2022 até agora, janeiro, mais de 14 mil medidas protetivas. Automaticamente, essas medidas, elas ajudam a reduzir para que casos de feminicídio diminuam aqui na capital? Sim, isso é verdade. É um número que normalmente não é divulgado. Então, na verdade, infelizmente, nós perdemos nove mulheres, mas houve essa medida protetiva para dezenas de milhares de outras mulheres. E essas mulheres estão protegidas. Qualquer coisa que fuja dessa proteção, que ela se sinta ainda ameaçada, ela pode retornar a uma delegacia. Então, a medida protetiva, ela costuma abarcar tudo. Ela protege essa mulher do início ao fim. Então, também é uma situação que a gente precisa que a mulher entenda que ela também tem que colaborar, denunciando, e em casos de emergência, ligar para o 190, que é da Polícia Militar, porque é o mecanismo mais rápido para salvar essa mulher em uma situação urgente. Doutora Letícia Lourenço, Fred, delegada-chefe da DEAN2, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, falando conosco ao vivo aqui no Balanço Geral, dando essas explicações, né, Fred, sobre a importância das medidas protetivas e afinal, né, porque muita gente fala, ah, não funciona. Mas você viu aí, né, Fred, 14 mil medidas só de 2022 até agora, em janeiro, e aí essas medidas ajudam muito, mas o importante que ela ressaltou é denunciar, procurar as delegacias, a polícia, e denunciar esses agressores. Fred? É isso aí, agradecer a doutora, doutora, um abraço grande para você, para todos os seus comandados aí, da DEAN2, viu, Delegacia de Atendimento Especial, Mulher 2, fica em Ceilândia, tá bom?